Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais uma super tiragem aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui sempre, nos nossos vídeos, sempre aqui no nosso canal, prestigiando, dando aquela moral, tá? Gratidão a todos vocês. O nosso tema de hoje é um tema muito pedido pela galera aí, tá? Então vai ser esse aqui, ó. Qual será a próxima atitude dele ou dela em relação a você? Vamos descobrir qual será a próxima atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia atual, faça uma tiragem particular ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom, pessoal? Temos uma promoção de cinco perguntas, tá? Aonde eu respondo via gravação de áudio, tá bom? E mando as fotos também. A resposta é dada no mesmo dia, das nove horas da manhã às dezenove horas, tá bom? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Muita gente conseguindo seus objetivos através dos nossos trabalhos aí. Vários áudios aí para comprovar isso aí. É, é. E também temos a promoção de final de ano, pessoal. Exatamente isso aí. São dois trabalhos, tá? Um para a área financeira e um para a área amorosa, tá bom? Valor simbólico de 50 reais, tá? Quem quiser, chama no WhatsApp para participar. Tem poucas vagas, tá bom, pessoal? Bom, vamos voltar para o vídeo. Qual será a próxima atitude, dele ou dela, em relação a você? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Para quem morou junto. Para quem já foi casado. Adapte a sua situação. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Bárbara. Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo. É alguém que você já conhece. Porém, nunca morou junto. Nunca teve nada sério. Pode até ter ficado, mas nunca teve nada sério. Mesmo eu explicando detalhadamente, tem gente que tem dúvida. Por incrível que pareça. Tem gente que vai e pergunta, e para quem já saiu? Exu, presta atenção na explicação. Quem foi casado, quem morou junto. Quem não foi casado, quem nunca morou junto. Entendeu? Canal Enigma do Oriente. Vamos dar início a nossa tiragem para você. Qual será a próxima atitude dele ou dela com você. Saindo da brincadeira agora. Vamos para quem escolheu a opção número 1. Da Nossa Senhora de Fátima. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Ou já morou junto. Quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Viva Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora, coloque nos comentários aí, por favor. E vamos ver aí quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, tá bom? Vamos ver quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Obrigado aos novos inscritos. Obrigado aos inscritos antigos. Obrigado a todos vocês, tá? Falando sério agora, muito obrigado. Por vocês estarem aqui comigo todos os dias. Já somos uma família, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. Olha que beleza. Agora está tudo aparecendo. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, da Nossa Senhora de Fátima, quais serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Seis de Copas. Seis de Copas fala que essa pessoa, ela está com saudade de você. É uma pessoa que ela recorda muitos momentos que vocês tiveram. E isso faz ela ficar feliz quando ela está recordando de você. E isso faz com que essa pessoa espere ter notícias suas. Essa pessoa tem muito apego ao passado, tá? E esses apegos, essa saudade que essa pessoa tem, o que vão fazer? Vão fazer que essa pessoa tome para si uma escolha. Para muitos de vocês, a próxima atitude dessa pessoa aqui é ela fazer uma escolha. Por quê? Porque ela está sentindo a sua falta, sente saudade de você. Independente do tempo que seja que vocês estão longe um do outro, agora esse sentimento de saudade que esse ser humano tem aqui por você está aumentando. Não sei o porquê, nós não estamos vendo isso, mas hoje essa pessoa já nutre por você uma saudade maior, tá? Hoje realmente ela sente a sua falta. E recorda realmente dos momentos que vocês tiveram. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, eu falo para você, que ela está vivendo um conflito por ter que tomar uma decisão. Ela tem que fazer uma escolha, e isso faz com que essa pessoa fique em conflito interno. Um lado, ela pensa, lembra e deseja estar com você, sente a sua falta. E por outro lado, ela tem uma decisão de outra pessoa, ou alguma outra situação que deixe essa pessoa na parede, ela tem que tomar uma escolha. Bom, mas dependente da escolha que ela tem que tomar, saudade de você ela tem, e essa saudade é muito forte, e isso vai impulsionar essa pessoa, tá? A ela tomar essa decisão, e vejo ela com uma energia muito boa, e podendo sim tomar essa decisão e beneficiar vocês. Por que eu falo isso? Porque vem a energia do sucesso, vem a energia do amor aqui na Carta do Sol, trazendo realmente clareza para essa pessoa, e trazendo a certeza que ela tomando a decisão que tem que ser tomado, ela vai ter alegrias. Então, as próximas atitudes dela em relação a você, será ela tomar uma decisão para poder sim resgatar a felicidade na vida dela, e também na sua vida. É uma pessoa que hoje eu falo para você, gente, ela pensa realmente em usar sabedoria para poder sair desse isolamento para poder vir até você. É uma pessoa que não está agindo por impulso, ela está pensando realmente no que vai fazer, por isso que para muitos de vocês está demorando essa volta, mas é porque essa pessoa não quer agir no impulso. Ela está buscando sabedoria, ela vai sair desse momento de sabedoria, e pronto, a decisão será tomada. Qual decisão, Igor? Ouvindo a intuição dela, ela vai querer realmente você na vida dela de novo. Claro, se assim você quiser. Ela vai eliminar essas dúvidas, vai demonstrar paixão, e vai aproveitar a oportunidade para poder tentar uma reaproximação com você. Por que eu falo que ela vai tentar? Porque não vai depender só dela, vai depender de você querer esse ser humano de volta ou não. Então, as próximas atitudes dessa pessoa aqui é ter uma comunicação com você e demonstrar, sim, sentimentos por você, demonstrar a atração que essa pessoa tem, demonstrar o apego, demonstrar o carinho, coisas que ela, quando tinha oportunidade, não demonstrava para você. 10 de paus fala que essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas, e agora ela está aprendendo com o erro e quer fazer tudo diferente. Ou seja, ela quer realmente mudar o caminho dela. Ela quer realmente sair dessa posição que ela se encontra hoje. Cavaleiro de ouros, fala o que, gente? Notícias dessa pessoa você vai ter. Notícias inesperadas. Quando você menos esperar, essa pessoa vai estar te mandando uma mensagem. Muitas de vocês vão tomar até um susto, tá? Quando chegar a mensagem dessa pessoa. Será uma mensagem que vai vir trazer um reviravolta na situação de vocês. É uma mensagem que vem com uma clareza mental. É uma mensagem que vem depois de um momento de sabedoria que essa pessoa vai utilizar, aonde ela vai demonstrar para você sentimentos, demonstrar capacidade de resolver qualquer obstáculo para que vocês possam estar junto novamente. Essa pessoa aqui, a próxima atitude dela é se dedicar em reconquistar você. Carta da Força fala para a gente que essa pessoa hoje tem muita convicção do que deseja, ela vai agir assim porque hoje ela tem tesão, tem amor e tem desejo. E vai querer te demonstrar isso. Essa pessoa aqui, ela entende que só esse é o caminho que pode trazer para ela realmente a alegria novamente na vida dela. É ter essa oportunidade com você de olhar nos seus olhinhos para muitos de vocês pedir desculpa, para outras pessoas abrir o coração, né? De uma forma que essa pessoa nunca nunca abriu antes. Para muitas de vocês aí, essa pessoa vivia muito para amigos, né? E isso, a amizade acabou com o relacionamento de vocês. Mas hoje, essa pessoa aqui, pelo menos o que sai nessas cartas, para a maioria das energias, é que essa pessoa aprendeu com o erro. Então, desde já, agradeça a Nossa Senhora de Fátima por essa tiragem extraordinária. Coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você tem afeto, tem carinho, coloque os seus objetivos para que a Nossa Senhora de Fátima, a energia dela possa realmente estar nessa mesa trazendo para você prosperidade, amor, abertura de caminhos, felicidade. Eu creio, acredito e respeito plenamente todos os guias, todas as entidades, todos os santos, e por isso que eu confio na sua vitória. Você confia? Eu confio. Você confia? Se você confia, você está no lugar certo, você está no canal Enigma do Oriente. Pessoal do número 1, se essa tiragem agora não combinou com a sua realidade, assista a tiragem número 2 de Santo Antônio, ou participe da nossa promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada via gravação de áudio, e também com fotos da tiragem, tá? É dada das 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe você também da nossa promoção de final de ano. São dois trabalhos, um trabalho de abertura de caminhos na área financeira e outro de abertura de caminhos na área amorosa também. Valor R$ 50,00, vagas limitadas. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos agora. Vamos agora para a opção número 2 de Santo Antônio. Quem ama Santo Antônio? Quem respeita, ama, acredita em Santo Antônio? Deixe nos comentários. Opção 2. Quais serão as próximas atitudes dele ou dela com você? Quais serão as próximas atitudes desse ser humano com você? Opção 2 é para quem já foi casado, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Mentaliza aí a pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano incrível para cá. E vamos ver. Viva Santo Antônio! Que Santo Antônio traga para você amor, felicidade, realizações, compreensão, sabedoria. Você é curujete da onde? Deixe nos comentários aí. Da onde você é? Fala para mim. Bom, opção 2, Santo Antônio. Mentaliza a sua vida, mentaliza o seu momento, mentaliza a pessoinha. Quais serão as próximas atitudes desse ser humano com você? Opção 2, Santo Antônio. 4 de espadas. Bom, essa pessoa, ela está sofrendo. Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa aqui está tirando um tempo para ela. Por quê? Caiu na real. Ela está estagnada, nada acontece. Se você pensa que esse ser humano que te deixou estar bem, você está enganado. Ser humano não está bem. Carta 6 de copas. Fala que aonde essa pessoa estiver, ela está pensando em você. Sente saudade, igual o número 1, e recorda muito de você. Está triste, está se lamentando por alguma caquinha que possa ter feito com você. Agora você está rindo nesse momento, né? mas tudo bem. Essa pessoa te largou, te deixou, se separaram, porém ela não está bem. Qual serão as próximas atitudes dela? Carta do Imperador. Essa pessoa vai passar por cima do orgulho dela e vem aí uma grande destrava nessa situação, aonde essa pessoa vai buscar o equilíbrio para poder retornar. Exatamente. Falei? Retornar. Esse ser humano vai voltar batendo na sua porta. Olha isso, hein, gente? Quando foi embora, falou que não voltava, pererê, 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 e agora vai voltar. Se assim você quiser, você vai ter. Dois de Paus. Fala o quê pra gente? Fala que essa pessoa aqui, gente, tem uma paixão por você muito forte. Essa pessoa aqui, ela realmente não está bem, está vivendo um momento de nostalgia e pensando demais em você. Vai voltar. Próximas atitudes desse ser humano é bater na sua porta. Carta quatro de Paus. Fala que essa pessoa vai bater na sua porta trazendo estabilidade. Ela já planeja isso. Ela vai voltar. Uma ocasião inesperada vai fazer que vocês realmente possam ter uma harmonia novamente. Essa pessoa volta querendo a sua amizade, pererê, pão duro, aquelas coisinhas. Volta querendo dizer que vem para ser amigo ou amiga e daí vai colocar os planos dela em prática para tentar te reconquistar. Porque essa pessoa entende que você é o caminho mais seguro para ela. você é uma pessoa que gosta dela. E ela volta querendo realmente realizar e ter satisfação amorosa com você. Ela volta querendo um relacionamento com você novamente. A carta Rei de Ouros fala de essa pessoa voltando, tentando conquistar você, trazendo estabilidade, trazendo mensagem positiva para poder ter uma harmonia com você e para que vocês possam viver bons momentos. Essa pessoa está sentindo a sua falta, está planejando esse regresso, vai voltar com o rabinho entre as pernas, tranquilinho ou tranquilinha, vai demonstrar sentimentos. Era uma pessoa que não revelava, né? Para algumas de vocês, ou alguns de vocês, essa pessoa pode ser mais velha na idade ou no pensamento, mas vai voltar, vai usar sabedoria, vai voltar quietinho, vai ter uma conversa onde você vai ter a vitória, né? A atitude dessa pessoa vai ser voltar para os seus caminhos, ouvindo, vai voltar se declarando, vai voltar com honestidade, que é o mais legal, né? E aqui tem tudo para que esse regresso seja de uma boa forma, né? De uma forma honesta, de uma forma sincera. Se a pessoa volta, volta com boa intenção. A carta seis de espadas nos remete que essa pessoa, quando saiu, ela se afastou pela mente, se afastou sentindo amor. Ela realmente não conseguiu te esquecer. Por isso que essa pessoa, para alguma de vocês, vai ter que fazer uma viagem para te ver, para poder voltar. Para outras pessoas, ela vai te convidar para fazer uma viagem. Independente da situação, as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você é uma reconciliação, é demonstrando para você que errou quando saiu, quando te deixou, e agora quer regressar para poder tentar resgatar a energia desse relacionamento. Existe amor, existe sentimento, ela volta tomando a atitude correta, honesta, volta com clareza, e volta te dando o valor, que é o mais gostoso. Também na opção dois de Santo Antônio, só poderia sair isso, né? Deixe nos comentários o seu nome, nome da pessoa que você ama, bote o seu pedido para que Santo Antônio possa te abençoar. abençoar a sua vida, abençoar a vida de seus familiares. Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas, por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio, mandamos fotos, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, até às dezenove horas, de segunda a sábado, no canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, temos vários depoimentos de clientes, para comprovar a eficácia do nosso trabalho. Participe você da promoção de final de ano, são dois trabalhos, cada trabalho no valor de 50 reais, é um trabalho coletivo. Mais informações pelo WhatsApp. Viva Santo Antônio, que Santo Antônio abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Viva Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários a sua gratidão a essa santa maravilhosa. Lembrando que não é Nossa Senhora Aparecida jogando cartas, como tem gente que já colocou nos comentários. é a vibração aqui, ela está simbolizando uma opção, tá bom? E eu respeito também. Viva Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, quais serão as próximas atitudes dela? É alguém que você está conhecendo, é alguém que você conhece, e você está afim. Ou até mesmo alguém que você já deu uma ficadinha. Canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 3. Mentaliza, por favor, a opção número 3 aí. Mentaliza a pessoa que você gosta. Quais serão as próximas atitudes desse ser humano aí, que você nunca ficou, você está conhecendo, você nunca teve relacionamento sério. ficar pode ter ficado. Meus amigos, meus amores, canal Enigma do Oriente, opção 3, Nossa Senhora Aparecida, representando a opção 3. rei de paus, qual serão as próximas atitudes desse ser humano? Início de relacionamento, demonstrando paixão, demonstrando desejo, e querendo te conquistar. Oferecendo uma grande oportunidade para vocês viverem um amor pleno, um amor verdadeiro. Essa pessoa está com uma energia de compromisso, tá? A pessoa é uma pessoa equilibrada, e vai demonstrar por você paixão. Oito de paus, fala que essa pessoa está apaixonada. A flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa te deseja muito, vejo rapidez na movimentação para poder ofertar para você aí um início de um relacionamento. Essa pessoa quer uma realização pessoal, a realização pessoal dela é você, que está vendo esse vídeo. Rainha de Copas, Rainha de Copas, fala para a gente que essa pessoa adora a forma que você dá atenção para ela. Essa pessoa quer te proteger, quer se dedicar a você. Essa pessoa quer que você seja o novo amor da vida dela. Essa pessoa quer ter o sentimento compartilhado com você. E quer trazer uma grande mudança para a sua vida. Nossa Senhora, literalmente. Que coisa mais linda. Nove de Ouros. Essa pessoa quer trazer para você momentos favoráveis. Momentos onde você possa se sentir bem, se sentir feliz, se sentir completa ou completo. Essa pessoa quer te propor um relacionamento seguro com estabilidade. Nossa Senhora! incrível! Essa pessoa, gente, a próxima atitude dela é querer uma união com você. Eu fico mega feliz porque é muito bom a energia do amor. Só quem ama é realmente feliz. Cinco de Espada. Cinco de Espada fala para a gente que essa pessoa está escolhendo uma direção. A direção que essa pessoa está escolhendo é ter você na vida dela. Imperatriz. O que é que a Imperatriz fala para a gente? Essa pessoa aqui, gente, ela deseja realmente ter você na vida dela. Essa pessoa te vê como uma pessoa especial. Uma pessoa encantadora. Uma pessoa deslumbrante. se a pessoa está mega apaixonada ou mega apaixonada por você. A Carta do Mago. O que é que a Carta do Mago nos fala? Inícios. Novos caminhos. Essa pessoa quer iniciar um relacionamento com você. Quer ter um novo caminho com você. Sensacional, gente. Cavaleiro de Paus. Essa pessoa vai se comunicar demonstrando uma forte atração, uma forte apaixão, um forte desejo. Essa pessoa vai demonstrar para você que quer você na vida dela ou dele. Gente, sem palavras, as próximas atitudes desse ser humano aqui é te propor um relacionamento. Então, sinceramente, coloque rosas aí no comentário para mostrar uma saudade parecida. Demostre amor, demonstre gratidão. Agradeça por cada minuto da sua vida. Agradeça por mais um ano. Agradeça por essa energia fantástica. Eu determino pela força dos meus guias que eu tanto acredito acabou o sofrimento na sua vida. Eu confio muito nisso. Deixe o seu nome, em nome das pessoas que você ama. Peça espiritualidade. Caminho. Peça proteção. Faça os seus pedidos. E agradeça a Nossa Senhora Aparecida por essa tiragem fantástica. Tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção de cinco perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? São cinco perguntinhas que são respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeos. tá bom? Resposta é dada no mesmo dia das nove horas dezenove, tá? De segunda a sábado. Fazemos também trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Estamos com a promoção de final de ano aí, tá? É cinquenta reais trabalho coletivo para o amor ou para abertura financeira. Canal Enigma do Oriente você que assistiu o número três se achou que não foi para você assista agora o número quatro da poderosa maravilhosa Santa Bárbara que a Santa Bárbara abençoe vocês agora nesse exato momento. Eu determino vitórias, prosperidade e amor nos seus caminhos. Salve a espiritualidade salve a luz que me guia salve todos os guias salve o Pai Oxalá que Deus abençoe a todos. Santa Bárbara pensa na pessoa aí por favor qual serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Lembrando que a número quatro também é para quem nunca teve nada com essa pessoa sério nunca morou junto nunca foi casado ou casada é alguém que você conhece alguém que você está conhecendo. Canal Enigma do Oriente opção número quatro qual serão as próximas atitudes dessa pessoa? Gente essa pessoa estava paradinha buscando sabedoria para poder realmente se mover com segurança por isso que ela estava um pouco isolada estava quietinha no canto dela estava parada ou parado essa pessoa não queria saber de nada estava dando tempo para que? Para ela resolver alguma questão para ela poder dar um passo com segurança. agora que ela está saindo desse momento na carta sete de ouros eu posso falar para você que essa pessoa vai se dedicar ela vai demonstrar dedicação para superar algum obstáculo para ela poder ter bons resultados com você veja essa pessoa te procurando tomando atitude para ter uma conversa franca com você aonde depois dessa conversa as coisas vão ficar bem clara e essa pessoa vai ter certeza 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 de que? certeza que você é a pessoa especial para a vida dela que você é uma pessoa boa que você é uma pessoa incrível porque essa pessoa aqui ela tem sentimentos por você e vem crescendo a carta nove de espadas fala que essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar as suas energias e isso trazia para ela uma indecisão se deveria arriscar com você ou não veja aqui na carta as de ouros a sorte grande acontecendo entre vocês e uma oportunidade de vocês terem um relacionamento sério porque essa pessoa está resolvendo a vida dela para ficar bem com você veja o total possibilidade de vocês vivenciarem o relacionamento essa pessoa já planeja ter momentos felizes com você relacionamento equilibrado relacionamento honesto na carta do julgamento fala que vocês tem uma conexão sim de outras vidas aqui fala que coisas inesperadas vão acontecer para aproximar vocês ainda mais existe uma energia de sentimento grande existe possibilidade de relacionamento total aqui essa pessoa vai renascer junto com você na área amorosa eu vejo essa pessoa realmente despertando para o amor nos seus braços ou seja as próximas atitudes dessa pessoa agora é ter uma conversa com você botar tudo em prato limpo para poder iniciar do zero aqui gente possibilidade de relacionamento é muito grande essa pessoa é honesta e vai agir com honestidade com você demonstrando realmente o que ela quer canal enigma do oriente essa foi opção 4 da minha mãe santa bárbara deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos gente à medida que você compartilha o canal cresce e o canal crescendo vai começar nossas lives vamos se dedicar mais ao canal e trazer mais conteúdos um beijo a todos e gratidão 1 e a todos a Vegeta e a a Obrigado.